Olá galera, meu nome é Alex, conhecido como Magrão Boa noite, meu nome é Alex, estou aqui hoje para apresentar a vocês o carro que todo mundo está pensando que é meu Só que infelizmente ainda não é dessa vez O carro é do meu amigo René Monteiro, que ele ganhou na Rifa com o D2 Um abraço para o D2 aí E a gente vai dar uma apresentada aí Se Deus quiser, estou voltando aos pouquinhos aí, não necessariamente com esse carro, mas futuramente com o outro Tem planos para o futuro, Magrão? É, para o ano que vem, quem sabe montar um carrinho aí devagarzinho, como agora eu casei, né cara? Sou pai de família, então agora está complicado Sabe como é que é, né meu filho? Criança Criança, você já tem dois, eu tenho um Mas antes disso também já saiu um pouco desse meio, por causa de outros objetivos, enfim Não estava tendo muito tempo Inclusive vendi meu carro também no Ferro Não é emoção, porque na verdade eu até me arrependi de ter vendido, mas enfim, já foi Agora é correr atrás para poder montar um novo carrinho aí de rua Agora, Magrão, em relação a esse carro aí, eu mal vi Renan andar com esse carro Conta para mim, esse carro está há três semanas na tua posse já, né? Três semanas até a última ordem, irmão Vou devolver tão cedo Tomou dele mesmo? Tomei de assalto Falei, pô, vou matar a saudadezinha, não é um gol amarelo, né parceiro? É sacanagem Mas o carro é bem bonito, cara O carro zero O carro bem montado Muito esticado Muito, muito, muito Muito zelado É um carro novo, agora igual esse aqui não é porque é do cara não É muito novo Quem vê pessoalmente vai falar que eu não estou mentindo O carro é muito você mesmo viu Mais zero que o zero, vou mostrar os detalhes aí Muito novo mesmo O carro é bem bonito Aí eu estou matando a saudadezinha aí de vez em quando andando uma voltinha com o carro Só que esse é injetado Não é 40, igual da minha época Não é, mas é um carrinho bom Entendeu? Só não tem câmbio Mas fora isso, o carro tem tudo Só o câmbio que a gente não quer dar uma moída Porque senão, com certeza, vai quebrar Então, mas é mais ou menos isso daí Capô, marcha já? Ainda não Já passei por essa fase Amém, irmão? Já passei por essa fase Só o Abel que lembra disso Agora de mecânica, esse carrinho tem o que aí? Cara, de mecânica em si Só o René que pode te dizer realmente Porque eu não cheguei nesse coisa Eu sei que ele é 1.9 forjado Oito bico, né? Oito bico, injetado Interculado Interculha Tá aqui nos bastidores, galera Pode dizer melhor A turbina é uma Master Power Rotor de Titânia 70 70, 70 Turbinona, hein? Turbinona Refrigerada, água Tudo ligadinho direitinho Senão não tem garantia Master Power Não dá garantia da turbina Se não Propaganda da Master Power Meu Deus do céu Se não passar água por ela Falar com o Pablo Zanini Aí, Zanini, alô, hein? O Pablo é viagem, né? O Pablo é viagem Mas ele é Master Power também Lembro da minha época Ele era viagem, né? Hoje em dia eu não sei mais Deixar em off Ele é o novo patrocinador da RM É porque muita gente ainda não sabe Isso em off? Isso em off? E é isso aí Vou marcar ele aí nesse vídeo E vamos Bom, com certeza Zanini é parceiro Parceiro O carro tem tudo O carro tem cabeçote Oito bico É uma S4000 Marlon, tu citou aí que vai voltar E a Alemanha? Pô, cara A Alemanha Na verdade Quem começou lá foi a gente, né? Não tem como Mentir isso aí Isso aí foi a gente Depois de vim Linha um pouco mais pra frente Ali na época Do pessoal da Octane Ali pra frente Mas a gente começou Na época que não existia nem BRT Ali há muitos anos atrás E era sentido Ribalta Que a gente acelerava o retorno Alinhava no Ribalta E descia ali Até a... Caraca É, vamos lá Relembrar os velhos tempos Se não me engano Se não me falha a memória Era até ali Então Eu acredito que ali Agora não dê pra acelerar mais Igual antigamente Que agora botou pardal Botou sinal Enfim Ele tá realmente ruim Eu falava Eu nunca gostei de arrancada Todo mundo sabe disso Sempre gostei de andar na rua Pelo fato Não, ah, porque É consequente Não Porque rua A gente dava final de quinta, irmão Aonde que você vai dar final de quinta Numa reta de 200, 400 metros? Num lugar nenhum Eu gostava de passar de 200, irmão Eu gosto de passar de 200 É espancada E colar o ponteiro Boa era isso Não era ficar Vamos lá Saí parado Primeiro que eu nunca fui bom nisso Já andei no autódromo Numa época Tentei que o meu carro era branco Ou eu queimava muito o pneu Ou dava a cabeçada Ou o carro não saía Até o René tentou me ensinar Eu desistir Falei, irmão O negócio é sair de segunda a 60 E vambora Que se foda o resto Mas é isso daí A gente vai tentar ver lá Como é que faz Mas lá na Alemanha Mas hoje em dia Não é como antigamente, né, cara Hoje em dia Já mudou muita coisa Hoje em dia Não vai ser mais aquele encontro Igual antigamente Hoje em dia mudou muito Mas a gente vai tentar Voltar a fazer diferente Fazer como era a raiz Vamos dizer assim Hoje em dia é anotelado Do caralho Na realidade é Pop Zen Bangs É, isso aí E vamos ver se dessa vez Meus amigos Não me abandonam, né Porque porra Naquela época Eu tinha amigo pra caralho Se eu voltar, filhão Vai aparecer todo mundo de novo Era amigo pra dizer merda Naquela época era rádio, né, cara Nextel Lembra disso, né Tocava de madrugada Porra, de madrugada Me chamavam Porra, vem comprar meu barulho Chegava lá Aparecia Hoje em dia Nem o telefone toca Pra perguntar se eu era Com o encontro, filho Caralho Ica, mano Tô fodido E teu copiloto? Teu copiloto O piloto virou preparador Tem carro Nunca me chamou pra dar uma volta Porra, Deus É tu mesmo, cara É tu mesmo Nunca me chamou Porra, o cara me via comigo Sempre andou comigo, caralho Nunca joguei isso na cara Nunca fui Sempre gostei de zoar Nunca menosprezei em ninguém Todo mundo sabe disso O cara que zoava todo mundo Nunca me chamou pra dar uma volta, mano Como é que é isso? Logo, Adel, cara Caralho É, Bel Tá ruim pra tu, hein Porra, mas É vida É assim mesmo A gente leva na sacanagem Já viu quando o barco tá afundando Eu tô mal de d'água Te jogando Mas, homensão, mar É, mano Mas é assim Tem altos e baixos Da vida de todo mundo Infelizmente, é isso aí Mas, vamos ver O que acontece pra frente aí, cara Mas é isso aí E na tua cabeça Tu quer montar o que mais pra frente? Injetado ou Ou de escuro ainda? Cara, então Eu gosto muito do M40 Como todo mundo sabe disso É pra gente quem vai fazer, né? Ah, na época A gente martelava Muito injetado bom E hoje em dia Eu sei que tem muitos aí Não sei nem se o M40 Hoje em dia anda igual Um injetado bom Anda, anda, anda Eu acho que anda Eu acho que ainda tá Na moda ainda Tá força também É, então Eu sinto falta daquela patada Por exemplo, você quer injetado O carrinho é bom Apesar da pressão estar um pouco baixa Pelo câmbio Eu sinto falta daquela Quando troca de marcha Era 40 Não tem igual, irmão Não tem aquela cabeçada Que morra, enfim Mas eu sei Bem na hora, né? É, eu tenho vontade De montar outra 40 Tinha assim, entendeu? A gente pode montar 40 E botar só 4 bicos Pra alimentar demais De alta, né? É, dessa vez vai ser verdadeiro Praticamente o nego pensava Que eu tinha bico escondido E você não descarga o bico Cara, aquela é muita fofoca, né? Porra, meu irmão Porra, pão doce Aí, pão doce Meu parceiro Aí, como é que você tá, meu amigo? Lembrei das outras histórias De cada dia Era um cliente diferente, ó Ah, faltou ser parceiro Faltou ser parceiro É, gente boa Daquela época era maneiro E o Betão? O Betão também O Betão tem uma acelerada com ele, cara Ele tinha uma quarentena no GTS Prata Na reta do autódromo lá Eu tinha 3M, mano A gente andava cabeça a cabeça Ele levou Não vou mentir aqui Levou Mas o meu carro Pra uma 3L Na época de 40 Que eu nem conhecia 40 Andar junto Porra, foi um bom comparativo O Betão Também tinha aquele maluco lá Que o carro dele pegou fogo A gente ajudou até apagar lá o... Caralho, mano Maurício 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 Antes dele ter o Maré Que depois também Dar Maré E depois teve esse maluco Que faz até... Depois ele teve o GTI também É, teve o GTI também Que vendeu, enfim Era Machanix, né? Era Machanix Também Tinha uma galera boa aí, cara Que a gente brincava aí Gostava naquela época Era bom Antigamente não tinha aquela palhaçada O que que teu carro tem? Vamos acelerar Hoje em dia não O que que teu carro tem? Ah, não vou acelerar contigo não O teu carro é melhor que o meu Porra, nunca acelerou É um mini do caramba, né? Era um mini do caralho Se fosse na minha época Então eu não acelerava com ninguém Porque o meu carro era carburado Porque a maioria era injetado E eu ia falar Porra, não vou acelerar então? Porra, irmão O negócio era brincar Exato Parava no podrão Todo mundo tomava Coca-Cola E todo mundo era amigo Cachorro quente da da quadra ali? Show E todo mundo ia feliz pra casa, filho Se quebrava E pigmeel? Caralho, lembrei do pigmeel, mulher Pouca sombra Porra, saber O Mises tá ali, cara Aí, galera Tá me devendo dinheirinho, mas Era aquele cinquotinho Que eu nem te devolviu Que tu tomou um cacete ali no carro E aí? Essa história Quem ganhou, quem perdeu Olha só, vamos lá Abel não deixa mentir Renê tá aí, não deixa mentir Vamos fazer um comparativo na Alemanha Certo Ver o Mises Verso do Amarelo Chegamos lá Eram duas puxadas Uma descendo E uma subindo, correto? Correto Chegou o copiloto dele Não, que eu vou filmar Ah, o caralho Eu vou filmar, eu vou filmar Eu fui sozinho no meu carro Eu não lembro Se eu fui sozinho Ou fui com o Abel Acho que eu fui sozinho Aí o Abel ficou lá Junto com o Renê Tavam filmando na Arguilê Aí aceleramos descendo Já tomou um cacete Aí eu perguntei Pô, aí foi o Monal Que eu não apertei o play Já me editei O Caô falou que não tinha vídeo Falei, beleza Vamos descer Quando a gente foi descer Do Ribalta pra cá O meu carro agarrou de terceiro O Cambro Agarrou Já me lembro disso Ou seja Ele passou na frente Porra, como é que eu vou de terceira A reta toda Não tem como Eu tirei o pé Aí ele falou que me deu um cacete Aí, porra, beleza Aí ficou assim Falando que tava um a um Foi um a um E depois, então Nunca tiramos a prova real Apesar que ele dava uma cagada do caralho Às vezes na linha amarela No trânsito Conseguia costurar alguém Eu não ficava preso E falou que ele me deu um cacete Mas tudo bem Peguei meu parceiro Saverim maneiro Saverim isso Mas nesse dia Virou saverim instalinho É igual a puxada com o Ninho, né? Porra, mas a puxada do Ninho Aquilo ali foi um falfudo A Ninho que eu não vi nem pra onde ele foi Isso aí eu lembro perfeitamente Eu cheio de marra Mas o primeiro Mas era o gol branco Muitos anos Falei ele parado Que é parado ou andando Eu cheio de marra Parado Foi igual o xilingue Não vi nem pra onde foi Porra Agora ele lá também Enfim, cara Mas teve várias puxadas aí Maneira Vários amigos aí Que a gente conheceu Durante Durante esses anos O Renê sempre foi meu irmão Sempre que me ajudou Sempre que pôde Até hoje Meu cara é parceiro aí Nunca me abandonou Diferente de muitas pessoas Não, você Renê, mano Tu já confiscou o motor do cara Deixou no voo E foi até acabar Que a gente já fez na minha vida Foi isso, mano Eu tinha o meu motor 1.9 Quebrou Bateu biela Montando bateu biela Pô, leva pra Esbra Aproveita, pega o que tá lá O meu que a gente bota no teu carro Pra tu dar uma volta Falei, irmão, não vai tirar mais Já prendi o motor Casou no carro Falei, fica com o meu Eu conto o pequeno carro E vamos do área Vai ficar aqui Não vai sair mais não E foi o que ficou Que era 2.100 na época Quase ninguém tinha 2.100 na época Não, ninguém tinha Um motor desse, cara Pô, tá maluco Até pra montar hoje Sai caro Eu lembro que o Magão Comentava que os anéis Olha onde achar O anel é absurdo de caro Depois que a gente descobriu Que ele é o mesmo da moto Aí comprava mais barato Mas em comparação a isso Até na Zanini Era absurdo Era caro pra caralho O anel Uma vez eu comprei com ele Mas é caro O anel é caro Não compensa Entendeu? Hoje em dia Eu não sei quanto é que tá Mas na época era muito caro E hoje tem muito mil e nove Andando forte, né? Cara, mas o mil e nove É porque É pressão de turbina, né, filho? Vento de graça Vento é de graça Não pagam vento? Qual foi, Magão? O carro não liga rápido Não, não, não Tá meio afogado Ligou, ligou, ligou Pode pagar mais aqui? Deixa cedo, deixa cedo Mas o carro tá com a pressão baixinha, cara Tá rodando com quanto, aí? Cara, acho que ele tá com 0,8 0,9 no máximo Porque o câmbio A ré já tá fazendo barulho danado Se o câmbio aqui vai voar daqui a pouco Voar na minha mão não dá não, cara Tá, e você é rei de quebrar câmbio original Ah, porra Não aguenta Aí a gente nem tá moendo, não, esse cara Cara, o carro é muito zero esticado, hein Tá vendo, tá fraquinho a pressão Pô, mas o carro é ágil, hein Não, é, pra pressão que é, pô O carro é espertinho Mas não é aquilo Ah A pressão tá baixa Caraca Fica logo escaldado Tu veio com o carro lisinho, né Pô, é liso demais, cara Ah, lá tem outra reta, eu não lembro Não, né Ih, o cara ligou na alerta Ah, caralho Ah, não, acho que tem que retornar aqui, ó Porque lá volta, é Vou pegar de fora É, dá pra brincar um pouquinho, dá? Dá? Dá pra brincar um pouquinho, carrinho é interessante Caralho o S? É, interessantezinho Pra lá É isso que eu aí me liguei agora Mas o carro é gostosinho, cara É que a pressão tá baixa A gente tá com medo do cara de quebrar esse câmbio Não tem nem como mentir que a pressão tá alta, porra Tu vê que jogando tudo pra fora Não, injetado o bagulho vai lisinho assim É, vai lisinho É, não dá aquela... Isso Por isso que eu falo, o carburado dá mais adrenalina, entendeu? É Tu tem mais emoção, parece que o carro tá correndo mais Isso aí mesmo Dá mais injetado não Lembra do MK, quando dava no carro dele aquele G4 Caralho, MK A gente tava 200 Mas porra, não tem aquela emoção Não tem nada Injetado perde isso Caralho, muito doido Mas o carro é liso, o carro é bom sim Ô, 800 carros ali perto Agora deu um pouquinho mais de moída Girou mais um pouco A gente tirou a dor estando ali Esse carrinho é gostoso Olha o bravo aí Rapaz, teve até Siena jogando Siena pra gente Jogando Siena pra você? O Siena Caralho Esse parou Tá gravando ainda? Ih, agora o René saiu ali Vai dar burnout Puta que pariu, quer ver? Ó Ó É tração traseira Eita, papai De lado Mas aí ele entra no botão de tração Ele fica Sabe o que é? Vai ter o botãozinho lá do cor da marca É Pô, mas Essa marca aqui tem lá do outro lado Eita, papai Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame It's been so hard to love again Girl, your love's in vain Now you feel ashamed Girl, you told me no Because I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes And now they think I'm gonna say Things don't feel the same What a shame of this return It's been so hard to love again Don't never trust nobody Don't trust your friends Tell me why they sending pictures They don't wanna take your place Stumble on me I know you gonna ask me where I've been Girl, I've been trying to love you bad But I don't have time I don't never text Always on the road I don't never rush She's staring at me busy looking obsessed I don't never look back I don't never care Make my money I wanna invest She's so, so proud that I never had sex Yes, and I'll pass my test Even if I don't I would never confess She, I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame It's been so hard to love again Girl, your love's in vain Now you feel the shame Girl, you told me no because I wasn't getting paid Hey, hey Magão, como é que é tá de volta aqui nesse lugar? Porra cara, que é... Mas, como é que se fala, passa um filme na cabeça, né, cara, muitas emoções aqui, muitos amigos, muitos inimigos, muitas noites de sondas que eu tirei de muita gente, quebras também que acontece, fato, mas aqui, porra, foi o auge, foi o auge, naquela época aqui, isso aqui era lotado e várias pessoas pra gente brincar aqui e curtir, muito maneiro, muito maneiro. É, terminava tudo em Coca-Cola, no final do dia, a galera não vai saber o que é daquilo ali cheio, aquela grama ali, no meio e no canto aqui. Nego correndo do bom lado pro outro, pra pegar o carro, passando lá, passando cá. Não vai, infelizmente naquela época a gente não tinha que ter a tecnologia de hoje, né, cara, hoje em dia todo mundo tem Smartphone, naquela época eram aquelas câmeras horríveis, VGA, porra, horrível. V3 era luxo. V3 era luxo, porra, era muito ruim antigamente, realmente, igual meus vídeos, vocês verem meus vídeos no YouTube aí, a resolução é uma merda, não tem pra ver se dá nem pra ver. Os bons eram a câmera, era a filmadura profissional que o pessoal usava. É, e muito poucas pessoas tinham isso, nada todo mundo tinha, entendeu? Naquela época era a época de Nextel, né, cara, como tinha Nextel, não tinha, não tinha Smartphone naquela época, mas enfim, cada um tem o seu tempo, né, cara. Mas era, pra mim, era muito melhor do que hoje em dia, não pelo fato de já estar fora disso há algum tempo, que eu não vou em conta, o cara, mas hoje em dia não tem comparação igual antigamente no tempo. Quem gosta de acelerar realmente não tem comparação, quem gosta de ir contigo, ver carro, ficar parado, olhar uma menininha, um caralho, comer um churrasco, beleza, mas fora isso, quem gosta de acelerar, eu encontro de uma merda. Eu, particularmente, por isso que eu não vou. Primeiro que eu não tô a pé, né, sem carro, a não ser que eu tô com esse aí agora, que eu roubei, eu prendi sem tempo pra devolução. Mas fora isso, eu não vou, não vou. Ninguém me chama também, né, cara, mas enfim. Olha aí. Agora eu que vou ter que chamar os outros, pra de repente fazer um comparativo igual antigamente, não é que isso. Ó, a máquina tá aí, ó. Tá aí, ó, a maquininha não tem nada demais não, você viu, deu uma volta, tem vídeo aí. Com 08, 09 o carro é o aço, filho. Ela tá bonzinho, dá pra brincar. Vamos arrumar um câmbio, Magal. Ah, isso daí é fácil, isso daí é fácil, mentira. Isso aqui, você já chegou a trocar 3, 4 câmbios na semana. É, mas aquela época também era a brava câmbio toda hora, até fazer só a 3ª e 4ª que eu fiz na época, né, e no final, quando eu fui vender o carro, fiz essa façanha, que me arrependo, como eu já comentei, eu fiz a de 1ª a 4ª, que eu nem curti. Agora a 1ª a 4ª é forjada daquele carro lá, que tá até com a de gás, que tá abandonado o carro na garagem, na oficina, né. Ligou, ligou esses dias, ligou esses dias. Depois de ser quantos anos, mas tudo bem. É, mas hein, tomara que ele faça uma boa história daquele carro agora. Injetadão. É, injetado, porque a de 40 ficou comigo e vai ficar pra sempre, enfim. Mas é isso aí. Isso aí, valeu, 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 um abraço. Até vai. Aí, ó, pra quem não lembra, a gente tinha que atravessar essa rua aqui correndo, igual agora, igual desesperado, pra pegar os carrinhos passando. Você ligou? Ó, já vim de lá, depois do segundo retorno. Quer dizer, do primeiro retorno, perdão. E rua vazia, tranquilo. Agora já era pra quem se lembra, até pra quem não lembra, aquele posto BR era uma referência que a gente tinha ali, junto com esse posto Ipiranga aqui, ó. E essa grama aqui toda, ó, era lotada de gente. Isso era Alemanha, mano. E a correria daqui pra lá, de lá pra cara, o aço. Pra ver quem passava lá e quem passava aqui. O negócio era um circuito. É, vamos lá relembrar os velhos tempos. Nossa! Moleque na terra, mãe. Chama! Nossa, velho. E o carro tá com menos de um quilo de pressão, hein. Fala sério, brother. Cês imaginem isso daí? Repetindo a noite toda com mais de dez carros. O bagulho era o aço. Isso é Alemanha. Bega essa visão.